MÚSICA 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 As luzes se acendem, o amor está no ar O mais difícil a vida sempre dá Pra acreditar Que o show tem que continuar Começou um novo tempo agora Felicidade mora No ano que chegou E o que passou O tempo leva embora É festa dentro e fora Saúde, paz e flor Pare e pensa no que já passou Passou o tempo, o mundo não parou Pensa em tudo que já foi, já foi Passou, passou, miou, acabou, acabou Não voltar mais Não adianta, já ficou pra trás Passada que jaz Passada que jaz Foco no presente, passado jamais Com os erros eu aprendi De atitude eu me arrependi Foco é progresso, é pros nossos É só melhoria, meta é evoluir O que passou o tempo leva embora É festa dentro e fora Saúde, paz e flor Saúde, paz e flor Esse ano que começou 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 Um novo tempo agora A nova, velha história Saúde, paz e flor 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 O papai é o caralho